Meu nome é Helena Moreira e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Faço parte da equipa do Projeto FitoCitue, financiado pelo Programa Interreg, que tem como objetivo a aplicação de fitotecnologias em solos contaminados em Portugal, Espanha e França. As fitotecnologias que são o foco deste projeto consistem no uso de plantas na recuperação de solos degradados. A estas plantas podem ser associados micro-organismos, fungos micórrisicos e bactérias, que as ajudam no crescimento e reduzem o stress provocado pela contaminação, o que traz uma abordagem inovadora a este conceito. Também diferentes técnicas agronómicas de cultivo, como a rotação e a intercalação de culturas, podem ser integradas. Através das fitotecnologias, estes solos contaminados apresentam-se como uma alternativa para a produção de biomassa para biocombustíveis. No nosso país, os locais-alvo são zonas de minas e têm como stakeholder a empresa de desenvolvimento mineiro. O local selecionado pela EASB é a Mina da Borralha, em Montalegre, onde, em colaboração com o LENEG, se estabeleceram parcelos experimentais com girassol, sopo e leguminosas, como o trevo e a luzerna. Com este projeto, pretende-se transferir o conhecimento gerado para os vários setores da bioeconomia, para que se traduza na melhoria dos solos, que são um recurso primordial para a nossa subsistência. da bioeconomia, para que se traduza na melhoria dos solos, que são um recurso primordial para a nossa subsistência. da bioeconomia, para que se traduza na melhoria dos solos, que são um recurso primordial